Um armazém de produtos congelados pegou fogo na manhã deste sábado, 12 de março, devido ao bombardeio no distrito de Brovary, a nordeste de Kiev, segundo o Ministério do Interior da Ucrânia. O bombardeio teria ocorrido na vila de Kivitneve, por volta das 3 horas e 30 minutos da manhã, no horário local, 20 horas e 30 minutos de sexta-feira, no horário de Brasília, informou o Ministério. Relatórios preliminares mostram que não houve vítimas. Relatórios preliminares